Amor, não passo um dia sem pensar em ti, em ti Amor, é o sentimento que sinto por ti, baby Ah, adoro o teu sangue, dava tudo para te ter do meu lado Amorada, amorada, eu só quero que sejas vinha Amorada, amorada, aceites o meu amor Amorada, amorada, eu só quero que sejas vinha Amorada, amorada, aceites o meu amor Que mistério é esse que me conquista, me deixa sem jeito algum Essa cor canela pelo sol beijada ao tocar-te no estúdio Eu quero saber o que te agrada, pois adoro ver-te feliz Vais perceber que desde o primeiro dia que soube que eras a tal Amorada, amorada, eu só quero que sejas vinha Amorada, 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 eu só quero que sejas vinha Mas confirmar tudo certo do corpo ao intelecto O teu único defeito é não meteres por perto Laço do autor desta linda história de amor Acredito-te quero poder dar-te todo o meu afeto Então me chama que eu vou Não precisas dizer nada Não vou-te fazer sentir amada Me chama que eu vou Não precisas dizer nada Vou ser teu conto de fada Reguro um segundo o saís do meu pensamento Menina quem és tu donde chega é sim sem sentença Que me deixa descontrolado Desde que te vi que não olho para o outro lado apaixonado Eu estou sabe-me tão bem Sinto por ti o que não vou sentir por ninguém Pequena comigo baixa direita dois em um Namorado com clássico a alma do ghetto Alma do ghetto Raça do ghetto Alma do ghetto Raça do ghetto Alma do ghetto Raça do ghetto Alma do ghetto Araça do ghetto Namorado Legenda Adriana Zanotto